E aí galerinha, mais um vídeo aqui no canal e hoje vou ensinar pra vocês a como recuperar a senha da sua conta do Free Fire vinculada a VK. Então se você tem uma conta do Free Fire vinculada a VK e você esqueceu ou perdeu sua senha, assista esse vídeo até o final porque eu vou estar ensinando pra vocês a como recuperar a senha, ok? Então a primeira coisa que vocês devem fazer pra estar recuperando a senha da sua conta VK é vocês saírem aqui do Free Fire e entrar no Google. Beleza, estando aqui no Google, vocês vão clicar aqui nessa aba de pesquisa e vão digitar Free Fire Support e vão pesquisar aí Free Fire Support, dessa forma. Aqui vocês vão descer e vai ter esse primeiro site aqui, ffsuport.garena.com, vocês vão clicar pra estar entrando nesse site. Beleza, carregou aqui o site, vocês vão descer aqui um pouco e vão clicar nessa opção aqui, acesso a conta de jogo. Agora galera, vocês vão descer aqui e vão clicar nessa opção, perdi o acesso a conta, recuperar a conta. Estando aqui, você vai descer aqui galera, pode descer aqui até o final aqui dessa página galera. Mais ou menos aqui, beleza. Tem aqui, tem mais dúvidas, fale com suporte, você vai clicar em fale com suporte. Carregou aqui, agora nesse quadrado você vai clicar em escolha um assunto, vai clicar nesse quadrado aqui e vai descer aqui e clicar aqui. Perdi minha conta, esqueci minha senha. Clicando aqui, vai carregar mais algumas opções pra vocês preencherem. Beleza, carregou aqui as opções, o endereço de e-mail. Aqui vocês vão colocar um endereço de e-mail qualquer que vocês usam no dia a dia, pra galera ainda estar enviando a redefinição de senha pra vocês. Aqui em assunto, vocês vão colocar aqui o assunto dessa sua solicitação. No caso vocês vão digitar o básico, só o básico, um textinho básico. Perdi a senha da minha conta, VK. Só isso aqui galera, beleza. Beleza, nick do jogo, é o nick aqui de vocês galera. O nick da sua conta. Se você não souber, você pede pra um amigo seu ir lá na lista de amigos, tirar a print e mandar pra vocês o nick de vocês. O número do ID é a mesma coisa, vocês preenchem aqui o número de ID certinho de vocês. Tipo de problema. Vocês vão clicar aqui e vão digitar essa opção. A conta do Free Fire estava vinculada e não consigo mais acessar. Aqui, em qual plataforma a conta é vinculada? Vocês vão clicar e vão digitar aqui VK. Beleza, clicou em VK. Por qual motivo você perdeu a conta? Vocês vão clicar aqui nesse quadrado. A rede, é, perdi o e-mail ou senha da rede da conta social. Vocês vão digitar assim. Em que data você perdeu acesso à conta da rede social? Vocês vão colocar a data. Se não souber, você clica aqui e coloca não sei. Beleza. Vou colocar aqui não sei se você não souber. Qual foi o último dia que você entrou na conta do Free Fire? Se você souber, coloca. Se não, coloca não sei. Qual é a quantidade de ouro que tem na conta nesse momento? A mesma coisa. Se você souber a quantidade exata de ouro, você coloca. Se não, você coloca não sei. A mesma coisa aqui com a quantidade de diamantes. Se você souber, coloca a quantidade exata. Se não, coloca não sei. Me diga o ID numérico e o nick do máximo de pessoas que você se lembrar da sua lista de amigos. Então, você vai ali pegar o ID e o nick da sua lista de amigos, né? Dos seus amigos aí que você tinha na sua conta, que você jogava com eles. Vai colocar aqui o ID e o nick deles. Se você não se lembrar mais, pede pra eles mandarem pra você uma cópia aí do ID e do nick. Aí você digita aqui, galera. No máximo de 10 amigos. Você já jogou partidas no modo BR ranqueado? Se sim, em qual patente você terminou a última temporada, sem contar a atual. Então, se você jogou partidas na sua conta no modo BR ranqueado, você vai colocar aqui sim. Por exemplo, sim. Ouro 3, por exemplo. Ouro 3, ouro 1. Você vai digitar aqui a patente que você tava na temporada anterior, na última temporada. Sem contar a temporada atual, ok? A mesma coisa aqui pro modo CS ranqueado. Se você já jogou, coloca sim. E a patente que você terminou a última temporada. Se você não tiver jogado, você coloca não. Simplesmente. Me mande um print antigo da tela do perfil do jogo mostrando o ID. Então, se você tiver um print da tela mostrando o ID da sua conta ali, que você tirou. Você manda aqui o print. Se você não tiver, você coloca não tenho o print. Qual foi o mês e o ano que você criou a conta? Então, você sabe quando é que você criou a conta? Você coloca aqui. Mês de outubro, ano de 2024, por exemplo. Se não, você coloca não sei. Qual o nível da conta? Você vai colocar aqui, por exemplo, nível 16 a 20. Um exemplo aqui. Você vai colocar o nível da sua conta. Alguma outra pessoa já jogou nessa conta? Se sim, quando? Então, você vai colocar sim. Meus amigos já jogaram. Por volta do ano tal, mês de outubro. Você vai colocar aqui, exatamente. Se você não souber, você coloca não. Entendeu? Ou não sei. Qual modelo de celular você usava quando entrou na conta do Free Fire pela última vez? Então, Samsung J7, Xiaomi Note 8, iPhone 11. Você coloca aqui o modelo do seu celular. Marca e modelo do seu celular. Aqui é basicamente a mesma coisa. Samsung, Galaxy J7, Xiaomi, Redmi Note 8. Você vai colocar bem direitinho. E o sistema operacional aqui embaixo. Android 8, Android 7, Android 5, iOS 11. Você vai colocar aqui o sistema operacional, ok? Aqui em versão de jogo, você acha. Se você for na loja de aplicativos em que você baixou o Free Fire. Você pesquisa por Free Fire. Entra lá no jogo. Tem as opções para baixar e tudo. Aí você vai na aba sobre. Abre lá e vai estar a versão do jogo. Você digita aqui. Versão 5.5, versão 5.4.3. Você vai colocar aqui, beleza? Me diga um e-mail para contato. É o mesmo e-mail que a gente preencheu no início aqui desse vídeo. Descrição. Aqui vocês vão colocar o máximo de informações possíveis. Perdi minha conta por conta disso, disso. Aí esqueci minha senha. Ou perdi a senha da conta da rede social e tal. Você vai colocar aqui o máximo de informações. Você ou outra pessoa já fez compras para essa conta? Se sim, anexe o comprovante. Então se você já fez alguma compra. Comprou um passe, diamante, comprou ouro. Você coloca aqui se sim ou não. Nunca comprei. E beleza. Aí você manda o anexo aqui embaixo. Olha só. Tem a parte aqui. Adicione o arquivo e solte para anexar. O aparelho que você joga o Free Fire é seu ou emprestado. Aqui você vai preencher, galera. Muito simples e fácil, galera. Então, depois de preencher todas as informações, você vai clicar aqui em enviar. E a Garena vai enviar para vocês um Gmail lá, galera. No e-mail de vocês. Para vocês estarem redefinindo a senha de vocês.